Música Então gente, a solidariedade não para, Tramandaí entrou no jogo e entrou pesado. Nós estamos aqui com o secretário de segurança do município e também a pessoa responsável pela defesa civil do município, que é o tenente Paulo Krambeck, que vai contar para a gente agora como é que Tramandaí está reagindo. Muita chuva, dá para se ouvir no microfone, não é, tenente Krambeck? Secretário, né? Agora secretário, tenente e secretário. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bem não, não é mais? É, dentro do possível, né, Tramandaí se encontra numa situação privilegiada porque a gente está podendo ajudar essas pessoas, auxiliar essas pessoas que estão desabrigadas, que estão desalojadas, que têm vindo ficar na casa de parentes, no CTG Gaúcho Litorâneo, no bairro Emboaba e muita gente precisando de doações de alimentos, de itens de higiene, de roupas, colchões e a gente conseguiu, nos preparando para isso, atingir os objetivos de ajudar essa população que está necessitando tanto. Secretário, hoje a chuva voltou, não é? Tramandaí tem um histórico, não aconteceu o que está acontecendo com os nossos irmãos do interior, mas Tramandaí tem um histórico severo de alagamentos por uma questão topográfica, independente de questões climáticas. Como é que está Tramandaí nesse momento? Tudo sob controle? Nós acionamos o início do plano de contingência que a gente tem, começamos a limpar os bueiros há dois dias atrás para que a água escoa mais rápido, começamos, separamos um ginásio caso tenha alguma necessidade, algum vento muito forte, que não é o caso até agora, preparamos lonas caso tenha algum problema, problema de infiltração, alguma coisa pequena assim, e estamos preparados aí para enfrentar essa chuva aí. Agora acabou de chegar aí um reforço material, veio uma carga, várias cargas, não é? Com caminhões trazendo muito alimento, muito mantimento, roupas, o que veio nesses carregamentos? De onde vieram? Está toda essa turma aqui, até o time do Real está todo aí para ajudar a descarregar. Veio 102 toneladas de alimentos, muita água, cestas básicas, roupas, enfim, artigos, materiais de limpeza, artigos de todos os gêneros que a gente necessita para ajudar a nossa população. Isso aí foi o Jeep Clube do Paraná, se não me engano, os jipeiros, ajuda aí da nossa amiga Marielle aí, que está trabalhando aí conosco aí, a Guarda Municipal fez a escolta para que não ocorressem desvios de rota, que tem acontecido aí, e graças a Deus a gente conseguiu atingir o objetivo aí de trazer esses três bitrens, três carretas bitrens para Tramandaí, para que a gente possa ajudar o nosso povo daqui, o nosso povo de Porto Alegre, de Canoas, de Palmares, que agora está atingido, a gente vai poder atingir todas essas pessoas aí. Secretário, agora tudo isso vai ser usado em Tramandaí, 102 toneladas é um reforço forte, ou um pouco disso também será destinado para o interior? Um pouco disso deve ser destinado para, por exemplo, água, que a gente não precisa muito aqui, vai para Porto Alegre, vai para Canoas, vai para onde não se tem água potável, então a gente vai ajudar o pessoal nesse sentido. Um pouco de cestos básicos, vai também ser destinado para Palmares ali, que está passando por necessidade, enfim, onde, e nós temos várias pessoas que vieram, estão na casa de parentes, e não tem por onde ficar por muito tempo. Então esperamos que, nessa semana que vem, a chuva cesse, e que as pessoas possam voltar à sua normalidade. Tem quantas pessoas, já tem alguém albergado aqui em Tramandaí? Claro, em casa de parentes a gente sabe que tem muita gente, mas o CTG aqui está recebendo algumas pessoas também. Um pouco desse material que chega agora vai para a assistência do pessoal do CTG também? Claro, vai para o CTG, vai para o pessoal da Emboaba, vai para onde tiver um desabrigado, que vai ser cadastrado aqui, porque a gente tem um cadastramento aqui feito pela nossa ação social, onde tem o nome da pessoa, o RG, a cidade de origem e aonde está morando hoje, ou na casa de parentes, ou no CTG, ou na Emboaba, e assim por diante. Quem está na região, secretário, esteja precisando de ajuda, por exemplo, o pessoal de Palmares do Sul agora ficou sem pai nem mãe, Palmares está entrando também nessa situação lá, que estão as cidades ali da região metropolitana e do interior. É muito problema assim, está na mão, pode vir para cá, que é assistido, é recebido, é auxiliado também? O pessoal de Palmares, o prefeito Galto já conversou com o prefeito de Palmares e já está enviando para lá caminhões com mantimentos. Já estamos mandando, amanhã vai mais caminhão, hoje foi mais um caminhão e assim a gente está indo com cargas para ajudar o pessoal que está com problemas lá em Palmares. Obrigado, secretário. De nada, um grande abraço, vou dar uma dica aqui para agora, nós vamos ter chuva sábado, domingo e segunda. Não enfrente a força das águas, cuide com fios caídos, árvores caídas, qualquer coisa ligue para o 190, para o 153 e a defesa civil somos todos nós. Já já voltamos então aqui do centro de eventos, foi o secretário Paulo Krambeck, também o responsável pela defesa civil do município de Tramandaí, a gente já volta. Então, e agora o presidente do nosso Real, claro, está aqui e você pode ver que o time está todo aqui atrás, mas hoje os meninos não vieram para jogar bola, não vieram para nenhuma disputa esportiva, nem o presidente. Hoje o Real veio para cá convocado para ajudar na estocagem dos alimentos, dos mantimentos que chegaram agora em grande quantidade. de Tramandaí, é isso, presidente? Vamos chegar mais para cá um pouquinho, que o pessoal agora... Isso, aí está bom? É, eu acho que aqui já está bom. Aqui, está bem aqui. Isso aqui. Presidente. Boa noite, tudo bom, Claudinho? A gente está aqui nesse belo evento, esse movimento que está se organizando para a ajuda daquelas pessoas que estão fragiladas, que estão passando necessidade. O Real não podia ficar fora disso. O Real é um clube que também participa disso e que precisa também colaborar e servir, porque as pessoas estão precisando e a gente tem que levar esses alimentos a pessoas necessitadas. E viemos estar nesse time forte que a Prefeitura organizou, a gente faz parte dessa equipe também e nos deixa muito honrado fazer parte desse trabalho aí. Pois é. E veio o time todo? Todo mundo, está todo mundo aí. Vem o pessoal da administração, o pessoal que trabalha na rouparia, comissão técnica. Está todo mundo envolvido nesse lindo movimento aqui que é importantíssimo, né? A gente fazer parte dessa reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço hoje. É isso, gente. Então, o Real também está envolvido nesta ação que está sendo administrada aqui pela Prefeitura de Tramandaí, aqui no centro de eventos. Está virando um grande depósito, né? Até já me despedi do presidente, mas vamos comentar, né? Isso aqui na festa do peixe, na verdade, não é, presidente? Isso aqui é cheio de mesas. São os restaurantes. E hoje é um grande depósito, né? A gente fica feliz demais, emocionado, né, Claudinho? De saber que isso aqui tem um tempo de festa e hoje é um tempo de servir. É verdade. É um tempo de a gente estar cuidando do próximo, ajudando o próximo e que Deus possa nos abençoar muito e que Deus possa cuidar a vida de todos e fazer o Rio Grande do Sul secar de novo e a gente poder, todo mundo, poder a oportunidade de retornar para as suas casas. E a gente faz parte dessa reconstrução que é importante. É verdade. Amém. Muito obrigado. De nada. Estão juntos. Já, já voltamos. Então, estamos aqui para encerrar com o secretário Cleiton Ramos, que é o secretário da Ação Social de Tramandaí e que vai nos contar agora as novidades boas no meio de tanta coisa ruim, de tanta preocupação, de tanta tensão, que é esta imensa carga de donativos que chegou aqui em Tramandaí agora no começo da noite. E que será encaminhada para essas regiões que estão inundadas, parte e fica aqui para auxiliar quem está aqui na cidade, nas cidades vizinhas. Secretário, é um prazer estar aqui com o senhor, embora as circunstâncias. Uma saudação, Cláudio, a ti. Saudação a todos que acompanham as mídias e a comunicação do Tendência. E é isso, é um momento de união, um momento de unidade do povo gaúcho em prol da sua sobrevivência. Porque é gravíssimo, né, todos os acontecimentos, os fenômenos climáticos das últimas semanas e que cada dia nos pressionam mais. E quando começou, né, a defesa civil toda mobilizada em todo o estado, mas quando o litoral começou, obviamente, não tanto, né, agravado pelo, apesar de ter chovendo muito aqui, mas nós temos um sistema de drenagem, né, e uma relação geológica que permite a água ir para a lagoa, ir para o mar. Então, as inundações não nos prejudicaram tanto. Mas o movimento e o impacto social, principalmente da migração das pessoas, e pelo fato de nós termos ser rota entre os estados mais ao norte, Santa Catarina, Paraná, o Sudeste, e em direção às regiões afetadas, região metropolitana especialmente, região sul agora, como era a Serra. E agora nós estamos aqui, a própria região, o litoral norte, né, através de Palmares, Palmares hoje, hoje não, desde ontem, né, tem vários pontos de alongamento na área urbana. O que está ocorrendo nesse momento? Centros logísticos estão se... nós, desde domingo, estamos aqui atuando, bem como tu colocaste, recebendo diversas pessoas, diversas famílias que estão migrando das regiões afetadas para o litoral, porque tem conhecidos aqui, tem amigos, tem casas de veraneio, de familiares, enfim, porque também tem algumas iniciativas particulares de abrigamento. Então, esse espaço aqui é para atender essas pessoas, atender quem migra para cá, mas especialmente também enviar materiais, água, alimentos, outras mercadorias que excedem do atendimento que a gente tem aqui para regiões necessitadas. Nós já temos conexões aqui com Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoa, São Leopoldo e agora, desde ontem, Palmares. Então, nós, diariamente, estamos enviando duas a três cargas para essa região e também atendendo a população que nos procura. Amanhã vai começar um serviço, inclusive, além do atendimento material, o atendimento psicológico e de saúde, nós vamos começar a solicitar, formalmente, com uma dinâmica de agilidade, de certidões de nascimento e certidões de casamento, é um serviço que vai ser prestado aqui no centro de eventos de Camadaí. Para quem perdeu na cheia? Perfeito. Quem veio de lá e, porventura, teve problema de documentação e, dentre essas, porque a certidão de nascimento ou de casamento, ela é o primeiro documento para poder buscar, depois, identidade, segundo a via de outros documentos. Então, essa arrancada será aqui. Uma coisa que nós temos, e aí, claro, nesse momento, nós estamos recebendo uma imensa, são 102 toneladas de diversas doações. Vêm roupas, agora mesmo passou há pouco uma cadeira de rodas, não são muitas, mas uma chegou, mas muita roupa, muita água, água principalmente, água potável, e nós vamos, não é o caso do litoral, água é uma coisa que nós não distribuímos no litoral, porque aqui nós temos água potável, está recebendo, mas essa doação migra para as regiões mais afetadas. Um pouco de alimento está chegando, roupa, roupa de cama, cobertores e colchões, que são demandas muito fortes, porque muitos migram para cá, as casas lotam aqui com 30 pessoas, 20 pessoas, e a parte do dormitório, os colchões que existem, não dão conta. Mas nós temos que agradecer, agradecer a mobilização. Nesse caso, foi um conjunto de jipeiros, de Tramandaí, o Jeep Club, de Gravataí, que articulou isso, demandando do Paraná. Então, o Jeep Club, naquela região do interior do Paraná, articulou com empresários, nos mandaram três bitrens. Podem ter certeza, comunidade do Paraná, muito obrigado. E a comunidade aqui do Rio Grande do Sul, a defesa civil, vai ser muito criteriosa, e isso vai ser repassado a quem mais precisa, tanto quem vem para cá, e não são poucos que estão, inclusive a orientação das autoridades do Estado, dos municípios atingidos, para quem possa venha para o litoral. E nós aqui, que somos uma cidade de Tramandaí, com a genética, com DNA, de abrigar as pessoas, de acolher. Obviamente, nós preferimos acolher nas festas, no final de ano, no verão, mas não podíamos abrir, né? Não recolhê-los agora na tragédia. Com certeza, né? São irmãos nossos, são familiares. Aliás, no litoral aqui, 70% dos que residem hoje em Tramandaí, em Imbé, em Capão, são oriundos da região metropolitana, são oriundos de diversas regiões do Estado, e nesse momento nós não podemos virar as costas, e isso é uma demonstração. Aqui são munícipes voluntários, aqui o Esporte Clube Real, que a gente pediu, vieram com 30 atletas, a sua direção, enfim, vários, vários, tem servidores públicos, tem membros da nossa comunidade, tem, inclusive, desabrigados, desalojados das suas residências de canoas, dessas regiões, que chegaram aqui e viram a beleza do trabalho, se organizaram em Tramandaí, nos seus parentes, amigos, e pediram, posso ser voluntário aqui? Tem, inclusive, dono de churrascaria aqui, perdeu tudo, ali na Farrapa, os navegantes, em qual sua família está aqui. E olha, se eu ficar em casa pensando no desastre, eu adoeço, eu venho aqui para ajudar. Então também, não deixa de ser uma terapia no sentido de trabalho. Então, um agradecimento a todos. A palavra é solidariedade, no momento, a palavra é contribuição, a palavra é dedicação, é comprometimento com um futuro melhor. E passe por um trabalho árduo, no curto, no médio e no longo prazo. Secretário, antes da gente encerrar, domingo é dia das mães e também vai estar aberto aqui. E de que horas a que horas fica aberto? Vai estar direto o fim de semana? Sim, é diário aqui, das oito da manhã às vinte horas. Ininterrupto. E aqui, certamente muitos vão trazer a mãe aqui para fazer a refeição com a gente, contribuir. Mas, enfim, a gente, claro, é uma data especial. A gente vai fazer um... Vai estar aberto. Vai estar aberto, vamos estar organizando aqui. Nós não paramos mais até um momento que entender que não há mais necessidade de esse serviço. Enquanto houver luta, houver problemas, houver desastre, e nós vamos estar mobilizados aqui com a nossa comunidade. Para encerrar, quem em casa aqui em Tramandaí tiver alguma coisa para doar ou aqui na nossa região, e claro que não, 102 toneladas como agora, mas tem o colchão, tem lá uma cadeira de rodas que não usa mais, tem travesseiro, tem roupa de cama, tem aquela roupa boa, rasgada e nem embolorada não, né, secretário? Que aí não, né, gente? É, mas nós temos uma equipe, se a roupa tem um conserto, tem um rasguinho, tem um grupo de costureiras aqui do São Francisco se habilitaram para nos ajudar. Mas, claro, dois produtos que nós recebemos em quantidade suficiente para distribuição, e a parte de roupa. Roupa é uma coisa, roupa e água nós estamos recebendo num quantitativo que atende perfeitamente a nossa demanda aqui, no ritmo que a gente está. O que é os itens de mais carência é gêneros alimentícios, material de higiene pessoal, colchões e roupas de cama. Esses são, claro, algumas coisas específicas para beber, material de limpeza, mas ração de animais que nós abrigamos, os abrigados na cidade recebem e trazem seus animais. Nós enviamos também, nós temos lencanoas em algumas regiões, tem grandes espaços abrigando hoje pets e animais. Quem tiver os pets e chegar com o pet aqui, tem para onde mandar, entra a mandaí? Quem chegar aqui e vai ficar com o seu pet, tem material, tem ração que a gente distribui aqui para atender esses animais. Secretário, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, porque nós precisamos de fontes também coerentes, corretas de informação. Eu sei da qualidade, da seriedade do site Tendência, como os outros órgãos de comunicação. Agora é um momento de muito cuidado. Rede social é maravilhosa, ela nos ajuda, mas muitas vezes detorce informações conflitantes. Fake news. Fake news, não é hora para isso. Vamos nos ajudar, busca informação na fonte, busca a defesa civil da sua cidade, busca aquelas atividades mais corretas, mais adequadas, comprometidas. E nós numa rede de proteção, e tem muita coisa das instituições também de alta qualidade, não estou aqui desmerecendo. Nós temos que nos unir e cuidar a comunicação, muita prestação de conta, e outra, muitas vezes os apelos, eles são corretíssimos, mas eu faço um apelo generalizado, no fim, naquela localidade, chega muito mais do que precisa, e outras faltam. Então, essa logística tem que estar organizada, por isso que a comunicação é fundamental. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, secretário. E assim, nós encerramos aqui do Centro de Eventos de Tramandaí, com o secretário Cleiton Ramos, essa nossa participação hoje, para cobrir essa grande chegada de donativos, que já logo vai ser encaminhada para quem precisa, é o Plantão Tendência. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto